Se tu for pra jogar um bagulão Ai meu Deus Ah não, minha garrafa é sempre bizarra Woodward Fala galera do canal Traskater Começando mais um vídeo pra vocês Um vídeo reagindo Especial com Suki No caso é o legão No vídeo de hoje a gente vai assistir Os piores quedas do universo Só a galera quebrando A escada Exatamente isso A gente já fez vários vídeos assim De fails de skate Mas eu acho que esse vai ser o mais brutal de todos Por isso que a gente trouxe o Sussu aqui Pra ele tipo amenizar um pouco O nosso sofrimento Vai embora Então vamos começar sem enrolação Sabe que a gente não enrola nem um pouco Mas deixa o like ai Já tava esquecendo Tem muita gente que não gosta Tem gente que odeia Tem gente que olha e fala e ai meu Deus do céu Não quero ver E ai acaba vendo mesmo assim Porque tem um Sussu Essa eu já vi Essa eu já vi A gente já viu aqui Essa é muito brutal mano Maluco boa de costa Nossa Deve ter machucado em si Não Não Também não entendi Quebrou o skate Ai Nossa mano Ai ta indo uma atrás da outra Ta muito rápido Essa ai é clássica também mano O maluco da de cara ali mano Primeira vez que eu vi isso Eu não tinha entendido o que era Ele bateu a cabeça ali em cima Ai Esculpa Meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vi um vídeo mano Um molequinho pequeno Fazendo parkour E aconteceu a mesma coisa Que aquele mano ó Ele foi descer assim E o pé ficou em cima E o bagulho foi de cabeça Nossa Vergonha que o maluco passou ali Ai Segurança na frente Ai meu Deus Meu Deus Su que ajuda a gente Sussu Você não está nem aparecendo uma imagem Oh Meu Deus mano Ai Tenho muito medo disso Muito medo Estourou a cara do maluco Oh É a escadura do Nick Bolsa aquela? Não sei Esse também é bizarro Olha esse mano O maluco congela no ar Hahaha Mas que de trava assim nele mano Ah da para Isso ai ta pedindo pra se ferrar também mano Su que foi embora Meu Deus Ai Se o que era pra ajudar a gente Ele já foi embora Desistiu de ajudar a gente Agora ta ali É ta ali Meu Deus mano Que isso Mano Essa borda É Era o homem que ia travar Eu já ia falar Eu já ia falar mano Quem que decide andar numa borda dessa Que é claramente Trabadona Ai Que porrada da cabeça mano Que porra Que porra Desnecessário É desnecessário a pessoa se ferrar tão feio assim Quando eu já caio na primeira mano Ai Por mais ridícula que seja Quebra Eu vou destruir o nariz do cara Caralho Para de andar por ai e sussurro Tô fazendo barulho com as suas patinhas de caramelo Ai mano Ai mano O que o carinha droopala de frente pra uma parede mano Exatamente Ele queria ir pra onde ali Nossa Nossa mano Ai mano Que isso A maioria é sacando em corrimão Olha isso Esse ele deslizou a canela Ai que isso Ele tava de short mano Caraca Nossa Claro que abriu mano Por isso que eu gosto de andar em manual mano Nossa Que isso mano Tá maluco Tá prendendo isso Peida não mano Se tu peidar é pior Se tu for pra jogar um bagulão Ai meu Deus Que que tu faz bizarro Eu nunca vi um negócio parecido na minha vida mano Que isso maluco Foi um exorcista ali no meio do nada Tem que falar Não Você revirou todo Ai mano Olha Nossa Olha esses Meu Deus mano Quem que fez aquela escada mano Deve ser Um monte de bagulho Caraca Essa porra Que isso mano Também não tem noção dos bagulho O maluco foi no final da Ralf Pô Não tinha nem imagem de rampa ali Tá maluco Como é que ele fez isso só com o dedo Acho que ele tinha destruído a coluna Sei lá Oh Ah não Minha garrafa é sempre bizarro Woodward Ele morreu Fato Esse aqui é ver o skate com a bunda Olha lá Nossa Ah O maluco foi peidar e jogou pra baixo o skate Pior ainda Nossa Tá louco Ai 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 Sacou e depois deu um Scorpion Pô Sussu ele quer vir aqui mas ele também não quer ao mesmo tempo Sobe aqui Sussu pra ajudar a gente Seu inútil A cara dele A cara dele Ouuu O maluco ensacou mas ele continua em pé Tipo não era nem pra ele ensacar Opa Suki Opa Suki A maioria é ensacando em Corrimão É mano É porque são os mais feios mesmo Ai mano Não fez nem sentido ele Nossa esse aí destruiu o joelho Eu já vi Puta que banho Na grama Vai travar no final óbvio Óbvio Por que não Tá maluco Eeeeeee Ai Destruiu o pulso Olha que pico irado mano Nossa Pior coisa que podia acontecer ali Caraca Mano tem uns maluquinhos Olha a perna dele Que isso mano Ouuu Eu não sou médico Eu não entendo de medicina Mas mano como é que um cara anda depois daquilo Tipo o joelho dele virou totalmente pro lado ao contrário Ai Que isso tá Ooooooo Olha isso mano Ai Tem uns bagulho que dói em mim mano Vários que em saco depois dão um Scorpion né É mano O maluco que põe foi de cara Haha Meu Deus Acho que a gente foi cremíssil mano Que isso Pepe com mole tu viu aqui Viu Que isso Outra borda aqui Ninguém pensa em andar só Aquele cara retardado Nossa Ooooooo Ai O parque engraçado mano Que isso cara Virou uma múmia Virou uma múmia Que isso Não GOES Que isso O que é isso Que isso é um flip absurdo Esse é absurdo Esse angulo nem parece mais doido dá pra ver Ooooooo Meu pézinho É, a galera acha que, tipo É, tem um corremão assim Que de um lado é grama, a galera se taca mais Tipo, foda-se, ah, se eu cair Aí se ferra também, se cai de cabeça Que isso? O que é o dele, mano? Bom, o Sussu não ajudou a gente direito Eu tava olhando lá pro outro lado Você não fez nada, cara Você não ajudou, gente Tentou deixar um pouco mais fofo com esse cachorro Você não ajudou muito, né, Sussu? Agora não adianta mais, agora eu não quero mais você também Vai embora É isso, galera, não esquece do like Se você ainda não, deixa o seu like aí embaixo Compartilha aí também, que é muito importante Pelo Sussu, vai Comente aí o que você achou desse vídeo Então, galera, se inscreva no canal se você não é inscrito Vamos chegar em 2 milhões e 500, porra Tá quase, tá quase mesmo, hein Então é isso, galera, valeu E é nóis, vai lá, Suki, bate a sua patinha lá Só não destrói a lente com essa sua unha imensa A patinha dele de tiranossauro Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí